Se apaixona aí galera, é sofrência, é sofrência do gostosinho Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileno na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau Mesa pra dois, num restaurante chique Vinha um chileno na entrada um ceviche Toda cheirosa, fez até penteado Batom vermelho e vestido colado Ela passou a noite sorrindo, falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgado aqui aquele tchau No começo até não existia amor Não era pra passar do beijo, mas passou E amanheceu E amanheceu Ver você acordando do meu lado Foi estranho No calor da transa escapar da minha boca Uma frase envergonhada saiu Eu te amo Mesmo sabendo que queria me usar Foi estranho Sentir o medo misturado com prazer E foi naquela hora que vi que você Nunca vai me assumir e vai voltar pra ele Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo e o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais Dói demais Te ver com ele na rua E ter que engolir O meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Foi estranho Foi estranho Eu não quero dividir Eu não quero dividir seu corpo Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero dividir seu corpo Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume Some ou me assume Eu não quero dividir seu corpo Dividir seu beijo E o seu coração Eu não quero ser o seu amante A sua segunda opção Dói demais te ver com ele na rua E ter que engolir o meu ciúme Some ou me assume Some ou me assume É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder entrar e sair Mas cê deve ter jogado pra game Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem um show que cê dava na cama Nenhum DJ toca sua voz falando que me ama Música Cê estou com S de saudade Música Música Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Ohhhhh Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que você quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Você ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana? Oh, 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 oh Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo e só chorando Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saiu com as amigas, bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo e só chorando Ela quer se vingar de mim Ela quer dar o troco e não vai deixar assim Saiu com as amigas, bebeu o dia inteiro Entrei em desespero Entrei em desespero Me arrependi de ficar solteiro Tentei voltar, não teve jeito Agora ela tá no desespero Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo e só chorando Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo e só chorando Agora ela tá no desespero Agora ela tá no piseiro Me pisando, me pisando E eu aqui no desespero Ficando bebo e só chorando Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta Onde eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Não passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mal sabe quanto eu chorei E agora que eu superei E aí me liga e me pergunta Como eu tô E aí insiste em me chamar de meu amor E não desiste Quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí Bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí Bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer, também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se confirmar, volto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí Bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí Bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí Bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Mais uma, mais uma estourada É gostosinho e apitado Bora galera O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando Acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais O mesmo rodo que eu arrastava com a nações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto Sem carinho e sem teto Tô pagando Acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhora Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se você voltar Pra minha vida Pode confiar Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Eu não traio mais Eu não minto mais Safadeza muda o homem Mas saudade muda mais Se apaixona aí galera Essa ofensa Essa ofensa Essa ofensa Do gostosinho Bebe tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés A nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente dá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente dá Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não chega aos pés A nossa história Mas eu achei E ela fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente dá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente dá E ela tá no viva voz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente dá Vem curtir o melhor repertório, gente Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer Você dar um carrão Vou não Que a gente vai morar numa mansão Vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném Neném Vamos fazer neném Neném Vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Eu não tenho carro bom Moro no cantinho alugado É só uma sala e um quarto É só uma sala e um quarto Mas tem amor pra todo lado Não vou te prometer Dar um carrão Vou não Que a gente vai morar numa mansão Vai não O luxo eu não vou te oferecer Mas aquilo que cê gosta eu sei fazer Neném Vamos fazer neném Neném Vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo E neném Vamos fazer neném Neném Vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo E neném Vamos fazer neném E neném Vamos fazer neném Se conhecer o meu capofo Cê vai querer voltar de novo Arrocha 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 Aperta gostosinho Não tô te desejando mal Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa E que você se arrependa E que sinta Tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Chama! Já que voltou pro seu ex Poderia ao menos esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que fiquei sabendo Tomara que você sofra Que encontre ele com outra E que você se arrependa Amargamente E que sinta Muita, 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 muita Muita saudade da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Você só tô te desejando eu Eu não tô te desejando mal Você não percebeu Que eu só tô te desejando 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 eu Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te assustar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher a mãe Ser na farra ou no meu colchão Se apaixona aí galera É sofrência É sofrência É sofrência do gostosinho Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Não sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher a mãe ser na farra ou no meu colchão Tá na sua mão Não é que eu queira procurar culpado por estar no fundo do porão Essa culpa eu não carrego não A culpa é dela se eu gesto nessa bagaça Abraçado com as garrafas, a lágrima escorrendo Essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no álcool Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Se eu beber eu ligo chorando pra voltar A cruz é dela se eu gesto nessa bagaça Abraçado com as garrafas A lágrima escorrendo essa saudade que não passa E a desgramada do sangue de gelo Não tá nem aí se eu tô aqui na pior Coração tá todo remendado E o fígado encharcado no alto Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando Filma eu pra todo mundo ver O que essa desgramada me faz passar Se tocar a rocha só penso em beber Se eu beber eu ligo chorando pra voltar 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 Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, voltou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou 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 Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, voltou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas? Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, voltou Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como acho que queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar Cadê suas amizades? Cadê suas amizades? Os seus esqueminhas? Que você falava e falava que tinha É isso que você chama de voltar por cima Cedeu, foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou 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 Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Cadê o melhor que eu que você arrumou Rodou, não achou, voltou A gente tinha combinado que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor Como se fosse o último pedido